Boa! Boa! Ei! Gobi ou! Urgalibuzare! Ei! Dominota! Messa cuca! Se te ardilis! Edu! Raaa! Moza! Moza! Ei! Urgalibuzare! Urgalibuzare! Ei! Ei! Raaa! Bu-bu-bu-bu-buzare Unganinganinganinganingane buzare Até estou agagaguejare Voce só gosta de... de falare Falare que te agrada, né? Como sabe que não consegue nada, né? Fala muito, fala muito, nada faz mais bem, bem Pra ganhar o que? Nada! Tenho mola! Fala male! Quando to chonado, ei! Fala male! Faço bem, ei! Fala male! Já puxava viau agora! Fala male! Pela mena um anguzare Não anguzare Pela mena um anguzare Não anguzare Num anguzare Pela mena um anguzare Não anguzare Não anguzare Nara showena um anguzare N anguzare Un anguzare Não anguzare Mas não anguzare Vai ser emprestado Bom despedir' bo lä ja Eu dar ba len ja Mas a bu le ja Não anguzare Não anguzare Banda aoلى Are mas não pusa ou despedir pra eu tassarei contigo na pista, mas não pusa. Madalena Wan Sukeleman Madalena Wan Toloveleman Madalena Wan Papeleman Madalena Wan Toloveleman Madalena Wan Sukeleman Madalena Wan Toloveleman Nili Madalena Wan Sukeleman Madalena Wan Toloveleman Amma Facebook Bula Bula Mina Amma Twitter Bula Bula Mina Luma pazara ma sala una conna Vem na quira ora mini ne mona Inshini ningacutela va cairna Pela mina unha m'ampusare Uha m'ampusare Pela mina unha m'ampusare Uha m'ampusare Pela mina unha m'tolo beli Uha m'ampusare É meu taco, é minha vida Tome nota, minha casa, meu carro Tome nota, cuida da tua e eu da minha Tome nota, minha wife, minha vida Tome nota Passou a página de sangunile O fogo que lemina, onde sangunile Passou a página de sangunile O fogo que lemina, onde sangunile Oh, ase kokome lanchomo Tome cantinho chommo 17 Amém. Amém. Amém.